Vejo o manto O meu querido amor Que deixou-me ao cair da tarde Neste porto ainda estou Chorando a saudade deste ano de sinto Nem mesmo as águas com seu murmurar Consegue acalmar a dor do meu peito Vai navio, agora sei que não és meu amigo Pois levaste pra sempre contigo A dona do meu coração Vai ser difícil suportar este grande desgosto Vivendo sozinho no porto Neste porto da solidão Todas manhãs eu olho para o mar E a esperança de ver o navio Novamente voltando a este corpo Retrazendo alguém que partiu Mais sua vez uma negra caivota Sobre as ondas feliz a cantar O seu canto parece dizer Procure esquecer quem não mais voltará Vai navio, agora sei que não és meu amigo Pois levaste pra sempre contigo A dona do meu coração Vai ser difícil suportar este grande desgosto Vivendo sozinho no porto Neste porto da solidão Vai ser difícil suportar este grande desgosto E a esperança de um homem que partiu Vem a candidata de um homem que partiu Pois levaste pra sempre Meus arrem A esperança de um homem que partiu Vem a candidata de um homem que partiu